Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dark Souls é um action RPG desenvolvido pela From Software em 2011. Ele foi publicado por ela própria no Japão e pela Bandai nos outros territórios, para PS3, Xbox 360 e Windows. Em 2018 saíram as versões remasterizadas para PS4, Xbox One e Switch. O jogo foi aclamado pela crítica e pelos jogadores e é considerado um divisor de águas dentro do gênero. Alguns jornalistas incluem Dark Souls em listas dos melhores jogos de todos os tempos, inclusive. Apesar dos universos Demon's Souls e Dark Souls serem diferentes, eles são geralmente referenciados como jogos da série Souls, pelas semelhanças óbvias de gameplay, ambientação e dificuldade bem acima da média para os padrões atuais. Sendo o sucessor espiritual de Demon's Souls, é óbvio que cabem comparações, mas Dark Souls é claramente um jogo mais ambicioso. Ele apresenta um universo novo e complexo, level design extremamente bem feito, personagens profundos, enfim. O resumo da história é que depois de Demon's Souls, a From Software viu um potencial imenso naquele estilo de jogo. Mas Demons é uma marca da Sony, não da From Software. Então o que eles fizeram foi criar uma franquia nova, que seria multiplataforma. Eles colaram com a Bandai Namco que tinha interesse e capilaridade suficiente para publicar o jogo fora do Japão. E assim nascia Dark Souls. Hidetaka Miyazaki foi o diretor, tal como em Demon's Souls e todos os jogos da série que viriam pela frente, exceto por Dark Souls 2, onde ele atuou como um consultor. Dark Souls foi um sucesso tão grande que catapultou a carreira de Miyazaki direto para a cadeira de presidente da From Software, e ele virou referência de level design dali em diante. É até meio difícil expressar em palavras o impacto que Dark Souls causou na indústria. É raro falar dos melhores jogos de todos os tempos sem tocar em Dark Souls. Ele estabeleceu um novo gênero de jogo ali, uma abordagem única para os action RPGs e a inspiração direta para uma legião de outros jogos lançados posteriormente. Dark Souls tem um DLC chamado Artorias of the Abyss. O enredo do jogo não é passado formalmente. O seu nível de curiosidade é que vai fazer com que você descubra e interprete o que está acontecendo à sua volta. A quantidade de ramificações sobre o destino dos NPCs depende parcialmente das suas decisões, e o lore de Dark Souls é tão complexo e envolvente que até hoje existem comunidades de jogadores que discutem e criam teoria sobre esse lore cheio de lacunas criado por Miyazaki. O jogo não tem um mundo hub a partir de tudo, como o Nexus de Demon's Souls, mas a contraparte de Dark Souls para isso é Firelink Shrine, a primeira localidade do jogo depois do mapa tutorial. As coisas acabam mais ou menos se centralizando em Firelink Shrine. Ela é relativamente perto de quase tudo, como se o mapa se expandisse a partir daquele ponto. Você pode mandar NPCs que vai encontrando pra lá, o que é bastante útil. Tem um que ensina magias, outro ensina milagres, resumindo. É interessante ter vários NPCs que podem ser úteis num único lugar do que fazer viagens longas pra encontrar um em específico. A Famitsu fez uma entrevista muito interessante com os designers de Dark Souls, onde cada pedaço do mapa é abordado. Daisuke Sataki, responsável pelo design de Firelink Shrine, disse que originalmente existiam até mais caminhos que conectavam essa localidade a outras partes do jogo, fortalecendo ainda mais essa funcionalidade de hub, mas acabaram sendo cortadas com o progresso do desenvolvimento. O correspondente às Artstones de Demon's Souls são as Bonfires. A partir de determinado momento no jogo, você pode usar as Bonfires pra fazer Fast Travel entre outras Bonfires esperadas pelo mundo. Além disso, elas reestabelecem o seu Health e o Essus Flask, que é o item principal pra regeneração do Health. Mas descansando em uma Bonfire, todos os inimigos que você matou voltam à vida. É através dos Bonfires que você uva de level e dependendo dos itens que você tem, você pode dar upgrades ou reparar os seus equipamentos e armas sem a necessidade de um NPC ferreiro. Na entrevista Dark Souls Q&A Varieties Spice of Death, Miyazaki diz que o conceito da Bonfire foi a adição mais importante do jogo, que é um elemento poderoso sobre uma perspectiva de gameplay. Ele fala também sobre o aspecto emocional da Bonfire, que elas são um dos poucos lugares seguros do jogo, onde você pode dar uma pausa e literalmente descansar por um instante, quebrando o clima hostil que o jogo como um todo apresenta. A entre aspas moeda do jogo são Souls, que você pega matando inimigos. Tudo no jogo é pago com Souls, e há também o que você usa pra upar o char. A composição do build é complexa e, como sempre num jogo como esse, depende da sua estratégia. Logo no início, criando seu char, você escolhe também uma classe. Eu fui de Knight, que é mais focado em combate corpo a corpo. Então pra mim, os stats mais importantes são Strength, Vitality, Endurance, Resistance e às vezes Dexterity. Mas aí é questão de cada um. E não dá pra ignorar o uso de magias e milagres completamente no jogo. E pra usar os mais avançados, é necessário upar um pouco Faith e Intelligence. Quando você morre, você perde o seu Souls, mas tem uma única chance de recuperar. Você recomeça na última Bonfire que você descansou, e com todos os inimigos vivos de novo, precisa ir no lugar exato onde você morreu pra reaver o Souls. Isso é o coração do jogo e é outra característica herdada de Demon's Souls. A dificuldade exacerbada do jogo te faz sempre pensar se vale a pena avançar um pouquinho mais e arriscar o Souls que você suou tanto pra acumular. Ou retornar pra Bonfire e refazer todo o trajeto. Um dos aspectos mais bem arquitetados dessa série é esse. A insegurança de entrar numa nova área com muitos Souls, rezando pra encontrar uma nova Bonfire pra se garantir com aquele Soul sem ter que voltar pra última. Um item importante, talvez um dos mais importantes, é o Humanity. Eu vou tentar explicar esse lance do Humanity da forma mais resumida que eu consegui. Quando você morre, necessariamente você fica Undead. Utilizando o Humanity na Bonfire, você recupera sua forma humana. Tá Undead ou não, não influencia tanto na maior parte do jogo. Mas algumas ações só podem ser feitas na forma humana. Como sumonar NPCs pra te ajudar numa luta, ou dar um Kindle numa Bonfire. Kindle é o ato de oferecer um Humanity à Bonfire, que faz com que você ganhe mais 5 usos do Essence Flask naquela Bonfire. É importante fazer isso, porque não dá pra se garantir só com 5 usos com que você começa. Então, na verdade, pra fazer um Kindle Tando Undead, você precisa de 2 Humanities. Um pra reverter sua condição de volta pra humano, e outro pra oferecer ao Bonfire. Claro que a quantidade de Kindles é limitada. Usar um Humanity fora da Bonfire não vai te transformar em humano. Nesse caso, o Humanity vai recuperar o seu Health, e vai aumentar em 1 unidade a quantidade de Humanities ativas na interface do jogo. Se você morrer, esse contador volta pra zero. Se você chegar numa Bonfire, você pode usar os Humanities como quiser. Você coleta uma grande quantidade de itens pelo jogo. Alguns são consumíveis, que podem aumentar a frequência de regeneração da Stamina, curar veneno, essas coisas. Outros são armas, partes de armadura, talismãs, anéis e outros itens que você equipa. A armadura em si é composta de capacete, braçadeira, perneira e peitoral. Você pode, e deve na minha opinião, equipar um escudo, o que vai ocupar uma das mãos e uma arma na outra. As armas podem ser espadas, clubs, lanças, machados, enfim. Tem uma variedade imensa de armas e cada uma tem um range de ataque diferente, que pode possuir um mínimo de determinados stats pra ser usada, etc. O mesmo acontece com a armadura. Ela pode te dar mais proteção contra fogo, magia, porrada bruta, mas também pode ser mais pesada, o que compromete a sua mobilidade. Anéis aplicam uma característica no seu char. Por exemplo, tem um que aumenta a probabilidade de encontrar itens. Talismãs e catalisadores são os itens que te permitem usar magias e milagres. Assim como a crossbow ou arco e flecha, os talismãs são uma espécie de arma secundária, no sentido que você meio que usa pontualmente, deixando a arma principal e o escudo equipados mais tempo. Pegar bem os tempos de cada arma e como funciona o parry do seu escudo é fundamental. Com os NPCs ferreiros, você pode dar upgrades nas armas e armaduras, mas dificilmente você vai ficar com as mesmas o jogo todo. Não faz sentido. Você vai se deparar com armas muito mais fortes e equipamentos muito mais eficientes. E é aí que Dark Souls brilha ainda mais. Só de trocar de equipamento, você precisa se reacostumar e dependendo de quão abrupta for a mudança, você vai ter que literalmente reaprender a jogar Dark Souls. Tipo, trocar uma adaga por uma club, por exemplo, faz uma diferença desgraçada porque o moveset é completamente diferente. Os inimigos variam de região pra região. Claro que tem alguns que são bem mais característicos de determinado lugar, mas às vezes você pode topar com um meio que fora de contexto. Isso é legal porque dá a impressão que assim como o mapa é aberto pra você, ele é aberto pros inimigos também. Por exemplo, ainda no início do jogo, em Undead Burg, você enfrenta um boss chamado Capra Demon. Depois no jogo, você vai encontrar um lugar onde Capra Demon são inimigos normais. Isso faz sentido. Em Undead Burg, que é um mapa inicial e de inimigos fracos, um demônio comum mais pro final do jogo como Capra é tão poderoso que se traduz em um boss daquele local. E mais pra frente do jogo, você vai enfrentar inúmeros Capra Demons com a maior naturalidade e sem lá grandes dificuldades, porque vai conhecer os padrões de movimentação deles, os ataques e também vai estar mil vezes mais evoluído. Os inimigos têm ataques, defesas e esquivas únicos, o que dá até um certo receio de atacar um inimigo que você nunca viu. Durante o jogo, você pode fazer alianças com determinadas facções. Isso é útil pra receber itens ou aprender magias relativas àquela facção. Mas ao entrar em uma, automaticamente você se desvincula com a antiga, o que vai fazer com que os integrantes das outras facções te vejam como inimigo. É normal mudar de aliança dependendo da necessidade. Os gráficos são o que a geração PS3 e 360 tinham de melhor pra oferecer. Os mapas são muito bonitos, cheios de detalhes e coisas escondidas. A exploração é tão bem pensada em Dark Souls que você pode simplesmente zerar o jogo sem ir a pelo menos três regiões. Eu não vou falar quais são por motivos óbvios, mas o que eu posso falar é que toda a composição do mapa é tão perfeita que explorar se torna natural. Os cenários são imensos, se interconectam, e não tem um minimapa te dizendo onde você tá. Você precisa decorar tudo. Mas a quantidade de vezes que se morre em Dark Souls faz esse processo de memorização ser imperceptível. Quando você se dá conta, já conhece a região como a palma da sua mão. Outra coisa importante que vale a pena ressaltar é como os muitos cenários se interligam. Às vezes você chega em determinada passagem que tá fechada ou só pode ser aberto pelo outro lado. E lá na frente do jogo, você acaba abrindo a passagem revelando um atalho pra essa área muito anterior. E assim você vai desenhando o mapa inteiro do jogo na cabeça com um posicionamento que vai se complementando. Lá no início desse vídeo, eu falei que o level design era muito bem feito. Mas é muito bem feito de verdade. É dos melhores level designs que eu já vi. Tipo, tudo se interconectando, e à medida que você se deixa levar por esse clima de fantasia com elementos medievais, você percebe que as áreas adjacentes fazem todo sentido. As coisas estão onde deveriam estar. E descobrir isso, ou seja, ir por um caminho, ficar lá, morrer pra cacete, matar um boss e avançar mais, e descobrir que tudo aquilo foi planejado pra se conectar com a área anterior por uma outra rota é fantástico. Em uma entrevista pra OneUp.com em 2011, Miyazaki diz que o mundo todo do jogo é aproximadamente 50% maior que o de Demon's Souls. O jogo é difícil e meio que virou um benchmark de dificuldade. Por exemplo, Cuphead é difícil. Imediatamente tem gente que pergunta, Mais que Dark Souls? Claro que não dá pra comparar dificuldades de jogos assim, tão diferentes. Mas é interessante ver como a dificuldade elevada de Dark Souls marcou as pessoas. Mas difícil por difícil, qualquer um faz. Se eu sentar aqui no Visual Studio, eu posso fazer um jogo de dados idiota onde você tem um dado e a CPU tem outro. Eu posso fazer o seu dado variar de 1 a 4 e o da CPU variar de 3 a 6. A probabilidade da CPU ganhar é estupidamente maior que a sua. Isso é ser difícil por ser difícil e ninguém ia querer jogar. Ser difícil e ter a própria dificuldade como fator de realização é uma coisa que poucos jogos conseguem fazer. E Dark Souls faz melhor que qualquer outro jogo que eu já tenha jogado. A sensação de ter realizado a façanha de matar um boss é incrível e é o que te empurra pelo jogo. Claro que isso seria pouca coisa pra te manter preso no jogo se ele fosse mal feito, mas muito pelo contrário. Ele é polido que nem uma joia e entrega todos os elementos de gameplay necessários pra realizar cada um dos desafios que ele propõe. Tem também momentos que realmente vão ser lembrados pra sempre, como a famosa luta com War Sign e Smog, provavelmente um dos pontos mais altos do jogo. Os gráficos são excepcionais e acompanhados por um soundtrack que traduz perfeitamente a ambientação de cada cenário. São músicas que simplesmente fazem sentido pra cada uma das diferentes cenas que o jogo mostra. Todo esse clima de fantasia medieval, mas ao mesmo tempo com uma ambientação escura e pesada, acaba casando muito bem com o soundtrack, criando uma atmosfera de perigo iminente quase o tempo todo. O soundtrack foi composto por Motoi Sakuraba, um veterano na indústria que tem criado músicas pra videogame desde os anos 80. Ele foi o criador do incrível soundtrack da série Ernest Evans, El Viento e Anath Futatabi, por exemplo. Eu podia ficar aqui o dia todo falando das composições dele. São pra lá de 100 jogos. Ele compôs em Dark Souls 2 e 3 também. O elenco de voz também foi escolhido a dedo. São muitos NPCs, muitos atores de voz, e todos fizeram um trabalho excepcional. Então eu vou ressaltar aqui só os que eu pessoalmente mais gostei. Pixen Lin fez a narradora de Dark Souls. Esse foi o primeiro trabalho dela com videogame. Um puta peso e ela mandou muito bem. Ela viria a retornar à série como a narradora de novo em Dark Souls 3. Outro que se destaca, apesar de Dark Souls ter sido o primeiro trabalho de videogame dele, foi Miles Richardson. Ele fez o Sigmeier of Catarina. Também em 2011, ele deu voz em Doctor Who, The Adventure Games, The Gunpowder Plot, e retornaria à série dando voz em Dark Souls 3. Yves Karp fez a voz de Alvina of the Dark Roads Wood. Essa é uma NPC completamente secundária, mas eu achei a atuação de voz tão foda que valia a pena falar aqui. Excelente trabalho. Karp é uma das mais experientes atrizes de voz do elenco. Ela já tinha trabalhado em jogos como Cursed Mountain, Dragon Age Origins, Dante's Inferno e Fable, dentre muitos outros jogos. Um NPC chave do jogo, Solar of Astora, teve a voz de Daniel Flynn. Ele já tinha participado como ator de voz em Heavenly Sword, Viking Battle of Asgard, e ainda trabalharia em Dark Souls 2 e Bloodborne. O profundo script de Dark Souls foi escrito em japonês, obviamente, mas foi adaptado e traduzido para o inglês antes das gravações de voz por Ryan Morris, Lynn Robson, Ken Watanabe e Emma Kodaka, todos da Frog Nation. Provavelmente foi um dos quatro que veio com a frase que ficou mais famosa do jogo, Praise the Sun, na primeira conversa com o Soler. No documentário Dark Souls Behind the Scenes, Kei Hirono, produtor da Bandai, explica um pouco das influências de Miyazaki, que o jogo foi parcialmente inspirado em livros de fantasia que ele lia quando criança, tipo aqueles livros-jogo que tinham antigamente que nem a Cidadela do Caos. Fora isso, Miyazaki viajou para a Europa para tomar inspiração para o jogo. A Norlondo, por exemplo, foi modelada tendo como inspiração a Catedral de Milão. Depois do lançamento para PS3 e 360, os jogadores pleitearam uma versão para PC através de um abaixo-assinado na Petition Bureau, que terminou com quase 100 mil assinaturas. A versão PC foi confirmada em 2012 e lançada em agosto do mesmo ano, com o nome Dark Souls Prepare to Die Edition. É difícil mensurar o impacto que o jogo fez na indústria, mas ele chegou metendo o pé na porta. Ali estava se consolidando um novo gênero, o gênero de action RPG da From Software. Dark Souls foi muito bem recebido, tendo levado nota 10 de 10 da Edge, 9 de 10 da Eurogamer e 37 de 40 da Famitsu. Muitas vezes a gente fala de jogos que são cotados para ganhar alguma das muitas premiações de jogo do ano. Dark Souls ganhou vários desses prêmios, mas além disso, ele é citado por respeitados canais de comunicação como o melhor jogo da história. Em 2015, a Games Raider elegeu Dark Souls como o primeiro na sua lista de melhores jogos de todos os tempos. A Rock Paper Shotgun listou Dark Souls como o primeiro numa lista dos melhores RPGs para PC. Em 2016, a PC Gamer elegeu o jogo como o melhor RPG de todos os tempos. Ele detém na versão PS3 um meta-score de 89 de 100 e user-score de 8.9 numa escala de 10. Em entrevistas publicadas pela Polygon e Eurogamer, produtores de diferentes jogos citam Dark Souls como inspiração, como Lords of the Fallen, The Witcher 3 Wild Hunt, Nioh e Alienation. Dark Souls conta com duas sequências, lançadas em 2014 e 2016 respectivamente. Miyazaki já disse em mais de uma reportagem que não tem a intenção de prolongar mais a série. E aí, tranquilo? Rejicon aqui. Gostou dessa análise de Dark Souls? Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, comenta alguma coisa aí. Eu me amarro em ler os comentários. Agora, se você gostou dessa análise, eu vou linkar aqui pra uma outra análise que eu acho que você possa gostar também. Que é a análise que eu fiz de Demon's Souls há mais ou menos um ano atrás. Mas por essa semana, pra mim já deu. Valeu!